Fala pessoal, beleza? Eu sou o Marcelo e sejam todos bem-vindos ao Anime Underground e a mais um review totalmente colorido e com várias animações de Os 4 Cavaleiros do Apocalipse a continuação de Nanatsu no Toysai. Mas antes da gente começar esse super review, eu quero agradecer o apoio de todos vocês principalmente a galera que pode apoiar o canal através do nosso grupo de membros ou apoie-se. A ajuda de vocês é muito importante para que eu possa continuar com esse trabalho e a forma de retribuir essa ajuda é com alguns benefícios, como assistindo esse vídeo antecipadamente e fora muitos outros, que você pode descobrir acessando seja membro ou apoie-se do canal. E para quem não pode apoiar dessa forma, apoie sempre deixando seu like e compartilhando esse vídeo com seus amigos. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve. Não custa nada e eu te garanto que você não vai se arrepender. Agora sim, recado dado, bora para o vídeo. Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, capítulo 51, O Rei de Leones E Percival e seus amigos ainda não conseguem acreditar que realmente estão em Leones. Fascinados, eles olham atentamente para cada detalhe do reino. E ao avistar um possível Cavaleiro Sagrado, Anne começa a acreditar que aquele lugar é definitivamente o Reino de Leones. No entanto, Donnie zomba da garota dizendo que ela parece mais uma caipira agindo desse jeito. E ele pergunta ao Percival se ele também não concorda. Porém, para a surpresa do rapaz, Percival estava tão deslumbrado até mais que a própria Anne. E eu nem preciso ter habilidade de ler a mente para saber no que o Lancelot estava pensando. Onde eu fui me meter? E eles finalmente chegam até a entrada do castelo. E o Narsens conta que não imaginava que o castelo era tão grande assim. Já a Anne estava bastante nervosa. Bem diferente do Donnie que parecia estar bem tranquilo. Mas só parecia. Porque o rapaz estava andando todo duro de tão nervoso. E ele confessa que estava assim porque nunca conheceu um rei antes. E a Anne não via a hora de poder se encontrar com aquele que era o seu maior ídolo Meliodas. Mas eles acabam sendo barrados por alguns soldados do castelo. Que dizem que eles não podem entrar. A não ser que eles tenham algum assunto importante a tratar com o rei. Mas o Lancelot toma frente dizendo que eles vieram por ordem do rei. E logo os soldados reconhecem o Lancelot. Que segue dizendo que aquele grupo estava ali justamente para ver o rei. No entanto tinha um pequeno detalhe. Mas quando um dos soldados está para contar que o rei tinha acabado de sair para festejar. Ele acaba antes levando uma pancada no seu elmo. Dada pelo seu parceiro. Que diz que o rei saiu para patrulhar aos arredores do castelo. Mas já era tarde demais. Porque todos escutaram e entenderam muito bem o que o primeiro soldado quis dizer. E o Lancelot não consegue acreditar que ele novamente foi fazer aquilo. E sem escolhas, Lancelot então pede para que todos matem o tempo de alguma forma. Porém, o Percival já nem estava mais ali. O garoto simplesmente desapareceu. Pois é né, Percival não perdeu tempo e foi dar uma volta pelo reino. Pois ele queria ver tudo. As construções, as casas de diferentes tamanhos, as pessoas. Afinal, essa era a primeira vez que ele estava numa cidade daquele tamanho. Mas enquanto Percival andava olhando para cima. Nós podemos ver de canto uma pessoa segurando muitas caixas. E alguém que perguntava a esta pessoa. Isso é tudo. Mas você vai conseguir carregar tudo isso sozinho? E ele então responde. Eu não sou tão velho assim, Randy. E além disso, eu não posso dizer não para ele. Só que neste momento, como Percival estava andando sem olhar para frente. Ele acaba esbarrando nas costas daquela pessoa. Que na hora acaba sentindo tanta dor naquele local. Que ele mal consegue ficar de pé. Deixando todas as caixas que carregava caírem no chão. Percival fica bem preocupado e pede desculpas se o machucou. E nesse momento, a gente reconhece que esse é o Dreyfus. Que responde dizendo que não. Que as costas dele já andava ruim há um certo tempo. E para piorar, o Percival ainda nota que ele estava carregando muito peso. E questiona se ele realmente precisava fazer aquilo. E de longe, lá de sua clínica, o Randy nota que algo aconteceu com seu amigo. E imediatamente, ele corre na direção de Dreyfus. E perguntando o que foi que aconteceu. E o Dreyfus logo responde, dizendo que suas costas deram ruim de novo. E Randy já temia que isso poderia acontecer. Então ele pede para poder examinar. Mas Dreyfus diz que o garoto que esbarrou nele já estava tratando disso. E que naquele momento, a maior parte da dor já havia passado. E quando Randy olha com mais atenção para entender como aquele milagre estava acontecendo. Ele apenas questiona. Será que isso é um novo tipo de compressa? Enquanto isso, nós vemos o nosso pequeno Percival agora carregando todas aquelas caixas. O garoto estava seguindo as instruções que o Dreyfus lhe passou. Virar à direita na fonte, procurar pelo telhado pontudo ou chavalir alguma coisa. E enquanto ele seguia, vemos de longe alguém se aproximando. E aqui, para quem já conhece a história de Nanatsu no Taizai, não tem muito mistério. Esse era o Meliodas. Que se aproxima do Percival lhe perguntando se aquelas caixas eram da clínica pública do Hindrickson. E logo ele reconhece que de fato são os pedidos que ele fez. E que pediu para que o Dreyfus lhe trouxesse. E Meliodas quer saber se ele se encontrou com ele. E Percival então conta o que aconteceu. E o Meliodas diz achar muito gentil da sua parte ele carregar aquelas caixas para compensar o acontecido. E enquanto os dois caminham pelas ruas de Leones, o Percival começa a fazer algumas perguntas. Ele começa perguntando ao Meliodas se ele trabalha para o Javali não sei o que. E Meliodas responde, você quer dizer o Chapéu de Javali. Acontece que ninguém apareceu na hora marcada. Então eu vim procurar saber o porquê. Percival diz achar o nome Chapéu de Javali bem engraçado. E questiona que tipo de lugar ele seria. É uma taverna bem famosa, onde servimos bebidas finas vindas de toda a Britânia, respondia o Meliodas. Mas no meio da conversa, o Meliodas repara em algo e pergunta ao Percival o que era aquilo nas suas costas. Se aquele objeto era por acaso a sua espada. E Percival logo responde, dizendo que aquilo é um pedaço de uma coisa chamada Caixão da Eterna Escuridão. Do qual dizem que se juntar todos os pedaços, irá surgir um grande problema. E que ele e seus amigos pegaram aquele pedaço de um cara muito mal. E com essa conversa fica bem claro para o Meliodas o que era o Percival. Sate, 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 diziam Meliodas ao chegarem finalmente até o Chapéu de Javali. Meliodas diz que o Chapéu de Javali é o seu orgulho e felicidade. E que é chamado assim porque ele costumava estar no topo da cabeça de um javali gigante. E que na verdade, esse já era o terceiro Chapéu de Javali. E Percival fica abismado por saber que existe um porco grande o suficiente para usar aquilo. E também bastante surpreso por saber que aquele garoto era dono daquele bar. Mesmo ele sendo uma criança da sua idade. Ah, Percival, quanta inocência. Já dentro do Chapéu de Javali, o Meliodas pede para que Percival coloque as caixas em cima da mesa. E também pergunta ao garoto se ele está com fome. E ele nem precisa responder, né? Porque sua barriga responde por ele. E o Meliodas então decide que irá lhe dar uma refeição como forma de pagamento pela sua entrega. E desta forma, o Meliodas prepara para Percival um pudim especial do Chapéu de Javali. Que deixa o Percival salivando. Aquilo para ele parecia ser muito bom. A comida dos deuses, né? Só que não. E o Meliodas ainda faz uma propaganda. Dizendo que aquilo é sua última obra-prima. Recheada de vegetais saudáveis e sêmula de cerveja. E que seria muito bom para a beleza do seu corpo e outras coisas também. E Percival, já com água na boca, conta que nunca experimentou um pudim antes. E o Meliodas só pede para que ele não perca tempo então. E o garoto não perde mesmo. E já mete logo a primeira garfada. E leva o primeiro pedaço à sua boca. No entanto, algo de inesperado acontece logo na primeira garfada. Percival começa a ter um treco. Ele não conseguia decifrar o sabor. Era doce, amargo, picante ou venenoso. O garoto começou do nada a ver um céu estrelado. E logo depois, o seu vovô cenando para ele. Como também seus amigos que estavam bem engraçados. Até que por fim, tudo se apaga. Então, logo depois, vemos o Percival deitado sobre uma cama. Ele parecia não estar nada bem. Mas ele finalmente acorda. E do lado dele estava Meliodas que pergunta. Ei, você está acordado, Percival? Como está se sentindo? E o garoto responde que sim. E que sua cabeça e seu estômago estavam bem estranhos. No entanto, Percival logo se toca e questiona. Mas como você sabe o meu nome? E o Meliodas estava segurando naquele momento o elmo do Percival. E já tinha notado o arranhão e também o broche de Ouroboros na sua capa. E ele acaba dizendo que nunca imaginou que o neto de Barches seria um dos quatro cavaleiros do apocalipse. E de boca aberta, o Percival questiona. Como ele conhece o seu avô e sabe sobre os quatro cavaleiros do apocalipse. E Percival então pergunta. Quem é você, afinal? Ei, fique calmo. Deixe eu me apresentar. Meu nome é Meliodas. E eu sou o taberneiro e o rei de Lyones. Dizia o Meliodas. O dia em que o destino fez duas lendas se encontrarem. O líder dos sete pecados capitais e o cavaleiro da profecia. O que será que irá acontecer agora com o encontro dos dois protagonistas? Continua no próximo capítulo, intitulado Meliodas e Percival. E ler este capítulo foi como voltar para casa através de um capítulo poético e nostálgico. Apesar de ter alguns pequenos problemas que eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então fiquem ligados no canal. Mas já me conta aí nos comentários o que vocês acharam da aparição do Meliodas. E agora eu quero agradecer ao Márcio, Ítalo, Emanuane, Nicolas, Eduardo e Cauã que fizeram a coloração de todas as imagens usadas neste vídeo. E caso vocês queiram ver outros trabalhos sensacionais desses artistas, o Instagram de cada um deles vai estar aí na tela para vocês. Muito obrigado. E eu também quero agradecer a cada um de vocês. E espero vê-los, claro, no próximo vídeo. Falou, fui, é nóis.